Mudança necessária. Por que até para ser advogado a critérios, mas para ser ministro do STF não? Além do limite para o mandato, com a PEC 35-15 e a PEC 225-19, a nomeação de magistrados será feita a partir de lista elaborada pelos presidentes dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, pelo Procurador-Geral da República e pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Congresso precisa agilizar o andamento desta PEC. E você concorda com isso? Achamos ainda muito pouco, porque o Estado é aparelhado. Que tal mudarmos isso para um chefe de Estado com poder moderador, exatamente um imperador ou um rei, para decidir quem senta na cadeira do Supremo Tribunal Federal? Pense!